Salve, salve galerinha! Vídeo novo na área em um paraíso. Estamos em Lopes Mendes, essa praia maravilhosa. Já filmamos do outro lado, mas eu tinha que vir aqui para filmar esse tambor, que da primeira vez que eu estive aqui, eu fiz questão de vir gravar ele. Praticamente é um ponto turístico. Se você não me conhece, eu sou a Laura Aranha. Se inscreve agora no meu canal, dou altas dicas de turismo, dicas de praia, dicas de trilha, de cachoeira. E estamos fazendo aqui vários vídeos em Ilha Grande, que é a maior ilha de Angra dos Reis. E eu não podia deixar de vir aqui nessa famosíssima praia que é Lopes Mendes. Salve, Elisa! Salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse paraíso chamado Ilha Grande. Olha só, sente essa energia, gente. Gente, a Lopes Mendes, ela é conhecida como a praia mais famosa da ilha. Na minha opinião, a Dois Rios é muito mais bonita. Que nós filmamos também, está aparecendo aí em cima o link para vocês. A Lopes Mendes, ela lembra muito uma praia de Ilha Bela, que chama Castelhanos. Eu vou pedir para o Aranha colocar o link aqui em cima. Ela também é uma praia de difícil acesso. É verdade, é uma praia perigosa tanto quanto essa. Lembrando que aqui tem várias sinalizações, avisando que aqui tem corrente. Então é bem perigoso, tem que tomar todo cuidado. Essa observação que o Aranha fez agora é muito importante. Metade da praia para trás da gente tem várias placas informando sobre a correnteza. Já da metade da praia para cá, aonde fica o tambor, não tem nada falando sobre correnteza. Ou seja, aqui é mais tranquilo do que para lá. Isso mesmo. Boa tarde. Agora, chegamos no tambor. Esse tambor aqui, tem várias lendas que falam a respeito dele. Eu particularmente gosto de uma que fala que isso daqui era uma parte da caldeira e tal, de um navio pirata. Essa foi uma das lendas que eu ouvi. Olha só, como fotografa bastante. E uma coisa interessante, como eu falei, ele virou um ponto turístico. Da primeira vez que eu vim aqui, tinha um mosaico aqui. Muito legal. E agora, tem um grafite desse artista, Atelier Mi Araújo. Atelier Mi Araújo. Olha só que bacana, gente. Eu vou fazer um 360, porque é surreal isso daqui, vem parar aqui. Olha isso. Dá para perceber a corrosão na maresia do sal, mas olha só. Olha o tamanho dos correntes. Olha o buraco que foi feito aqui e, incrivelmente, tem água do mar. Ou seja... Interessante que aqui parece um tipo de uma espuma, alguma coisa. Olha só. É mesmo, ó. É uma espuma. Então, olha. Eu acho que não é um tambor pirata. Quem acha, não sabe, né? Vamos deixar ele achando que é um tambor pirata. Eu gostava dessa lenda falando que era um tambor pirata. Olha, eu estou fazendo um 360, para vocês verem o tamanho disso daqui, ó. Olha, já descascando. Ah, corrosão, né? E olha, achei aqui uma tenda de índio. Achei aqui uma oca. Olha lá, ó. Só cabe uma pessoa ali dentro. Mas olha só, vamos falar um pouquinho a respeito de Lopes Mendes, essa praia maravilhosa. Gente, Lopes Mendes foi considerada a praia mais bonita da ilha. Eu ainda não sei te dizer se realmente é a praia mais bonita da ilha. Eu já falei para vocês que, na minha opinião, ela já perdeu para Dois Rios. Dois Rios é linda. Mas eu ainda quero ir na do Santo Antônio para gravar lá. E assim que o link estiver liberado, o Aranha vai colocar aqui para vocês. Nós viemos para o outro lado da costeira da Lopes Mendes. A gente não está discriminando para vocês lá do norte, lá do sul, como o Aranha costuma fazer. Porque a bússola dele saiu fora do eixo, sabe? Como a gente está em uma ilha, ele perdeu a bússola. Perdi minha referência. Mas olha só, não deixa de ser uma praia maravilhosa. Para mim, leva nota 10 tranquilo. Porque tem muito pouco lixo. A gente pega sempre no pé do pessoal para não abandonar lixo. E logo quando a gente chegou na praia, eu fiz questão de mostrar. Tinha várias lixeiras, foi na Praia do Pouso. Vou mostrar aqui em cima para vocês, vou colocar o link. E em qualquer momento você pode clicar nos links. Porque o seu vídeo não vai parar, ele só vai começar no final do vídeo. Então, pode clicar à vontade. Essa areia subia, gente, conforme você pisa nela. De tão fina que ela é, ela parece um pau. É verdade, olha, faz um barulhinho. Dá para ouvir, olha. Arrepia ou não? Arrepia? Arrepia. E se falando de arrepiar, essa daqui da primeira vez que nós estivemos aqui, rolou um topless. E desta vez não foi diferente não. Rolou um topless, aliás, foi um total less. Por quê? Porque a nossa Alisa fez um streptiz aqui, mas se você quiser assistir, tem plataforma certa. Só no OnlyFans. OnlyFans está aparecendo aqui em cima para vocês. Vai lá, corre, porque olha, ficou linda as imagens. O YouTube barra tudo, não barra. É verdade, mas muita gente pede, não é? Então, por isso a gente veio aqui. A praia é maravilhosa, dá para fazer nudismo. Nós temos também uma praia de nudismo que nós filmamos lá em Ubatuba, que não é reconhecida como de nudismo. Mas se pratica. Lembrando que nudismo é uma filosofia, não é só você. O naturismo é uma filosofia. Muito bem. Então não é tão simples assim, os caras pensam que é bagunça. Olha isso. Olha o que a gente fala. E plástico, hein? Demora 200 anos para o plástico dissolver. Se vocês olharem a orla toda da praia, é uma orla extensa. Essa praia deve ter pelo menos uns 3 quilômetros para você caminhar, porque você percebe que a baía dela é bem grande. É bem grande mesmo. Gente, a praia é limpíssima, mas sempre tem um porco. Assim que a gente chegou na praia... Não ofende o porco, porque porco não faz isso daí não, viu? Assim que a gente chegou na praia, tinha uma molecadinha brincando e o menino jogou a garrafinha de água bem do lado da correnteza onde estava subindo. Aí eu fui pegar para jogar no lixo e ele fez... É minha. É minha e está no lugar errado, né? Triste isso, né? Porque, gente, puta lugar maravilhoso desse e as pessoas não são capazes de ensinar os filhos a colocar o lixo no lugar certo. Porque ali, ó, a gente vê de tudo. Você vê carrinho, você vê chupeta, você vê chinelo, você vê latinha, você vê de tudo jogado. E olha que paraíso, não merece isso, né? Com certeza, olha isso. Aqui passando um riozinho. Olha aí, ó. Deve ter alguma nascente ali em cima. E olha que lugar, gente, incrível. Agora eu vou fazer o meu topless e se vocês quiserem assistir o topless, vocês vão ser obrigados a ir para o OnlyFans. Porque euzinha vou queimar, que eu estou doidinha para aproveitar esse solo. Então, gente, eu vou abandonar vocês com a aranha, vou dar tchauzinho para vocês. E é óbvio que eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, tocar o sininho para ajudar a gente, deixar o seu joinha. E eu, no fundo, no fundo, fui. É isso aí, galerinha. Vocês estão acompanhando o topless da Lisa. Olha a gaivota. Vocês querem ver o quê? A gaivota ou o topless da Lisa? Galera, olha, muito obrigado. Vamos ter bom humor, vamos viver a vida, vamos ser felizes. Menos preconceito, menos intolerância, menos racismo. E tem que extinguir tudo isso, pelo amor de Deus. Não existe espaço para isso. Vamos ser felizes, cada um cuidar da tua vida e bola para frente. Galerinha, olha, muito obrigado. Estou colocando sugestão de mais três vídeos e um botão para você se inscrever. Valeu, galera. Fui.